Fala galera o que que está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Brashfoot 2017 galera e isso galera faltando só uma rotada aqui para acabar o campeonato brasileiro a gente já foi campeão estamos aqui com 73 pontos a gente vai pegar agora o Internacional aí que ele está aqui em nono colocado cadê eles estão aqui em nono colocado com 57 pontos que eu não pedi entender a vocês deixa o like de vocês aí para ajudar aí na divulgação galera do vídeo então que vamos aqui nesse vídeo aqui ele vai jogar o mundial de clubes galera então sem mais delongas vamos que vamos sim galera quero avisar logo a vocês aí se esse vídeo aqui não saiu na quarta-feira galera é porque eu tô sem internet em casa então se eu conseguir postar é porque a internet já voltou mas se eu não conseguir é porque eu tô sem internet beleza então vamos que vamos aqui eu vou aqui jogar contra a equipe do Internacional temos um desfoca no ataque temos aqui esse Fabrício eu vou botar esse Fabrício que é o garoto da base vou deixar aqui Richarlison no banco segundo tempo eu coloco ele então esse é o time aí vamos que vamos ir contra a equipe do Internacional a gente só vai só vai feijar esse jogo aqui porque a gente vai para a semifinal aí do mundial de clubes vamos que vamos encontrar equipe do Internacional e isso galera vamos que vamos encontrar equipe do Internacional aqui jogando aqui dentro de casa aí com a nossa torcida só já já não queremos mais nada aqui no campeonato brasileiro já conseguimos um título ali ó tem um golzinho ali pra gente o Gustavo escapa deixa eu ver aqui ó a gente tá ali muito bem na partida nosso time não tá cansado eu vou deixar cheio vamos que vamos aí para esse assunto do jogo aí contra a equipe do Internacional a gente vai conseguindo ali a vitória de 1 a 0 aí no primeiro tempo no segundo tempo também vai acabar o jogo e esse 2 a 0 Fabrício ali nosso garoto da base faz um golzinho ali muito bom bora pular aqui ó a gente vai jogar agora o mundial de clubes bora ver quem vai ser o nosso adversário galera bora ver quem vai ser o nosso adversário tem um jogo aqui ó atrás contra a equipe do Araku Araku Golden Star não conheço Raja Casablanca e Alpires Ninja foi 0 a 0 ao jogo e passou nos pênaltis aqui a equipe desse Alpirex Ninja Nishigata nossa deve ser japonês esse time aí bora pular a gente vai estrear contra a equipe do Eraku aí para o outro que ganhou lá para a outra equipe então vamos que vamos aí contra a equipe do Eraku Golden Star vai estar na outra semifinal aqui ó CNT contra a equipe aí do Alpirex Ninja tá aí então bora que vem a nossa equipe a gente jogar pela semifinal aí do campeonato do campeonato não pelo mundial de clubes então eu vou botar aqui volta aí o Elton que ele estava suspenso lá no Brasileirão mas aqui vai jogar de titular aí contra a equipe deles nosso time não tá cansado time com preto aí para cima deles então vamos que vamos Gustavo escapa com uma batedor de fato é vou deixar com ele bem bem vou deixar aqui com a rasqueta mas vou deixar com ele aí vamos que vamos aí para esse primeiro tempo aí contra a equipe do Eraku Golden Star E aí galera vamos que vamos encontrar a equipe aí do Eraku Golden Star 0 a 0 por enquanto aí no primeiro tempo tem amarelado ali o meu campo deles é meu campo ou é essa gril não sei é essa gril deles ali a gente tá mal no jogo né já tá quase equilibrado ali no primeiro tempo ali mas a gente não tá indo muito bem porque a gente tá jogando em casa aí ah não é quando é mundial de cruz é fora né é fora então a gente não tem não é em casa nem é fora então bora aqui fazer uma mudança aqui não né é nosso time não tá cansado então vamos que vamos aí para esse segundo tempo a gente só precisa de um golzinho nossa faz ele faz o gol ali com com quem? com Neman? Neman faz um golzinho para fazer uma mudança aqui eu vou botar aqui Richarlison deixa eu ver aqui no meu campo é só essa mudança aí eu vou botar aqui na lateral também aqui ó Coralic vamos que vamos aí para a sextanta do jogo a gente consegue um empate ali com Gustavo Scarpa foi expulsa alguém ali e a gente vai para o pênalti pênalti aí contra a equipe do Eraku Golden Star é vou deixar esse time aí não vou fazer nenhuma mudança não ó só vou subir aqui ó Arrascaeta Gustavo Scarpa Eric é esse é o time vamos que vamos aí para esses pênaltis para o pênalti aí contra a equipe aí do Eraku Golden Star a gente começou bem ali ó perderam um gol ali tomara que a gente perca esse também gol deles ali e a gente nossa perdeu o Gustavo Scarpa nem perdeu pô também perderam ali gol da gente com Arrascaeta gol do gol da gente Douglas 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 boa a gente consegue a classificação aí nos pênaltis 4 a 2 aí contra a equipe do Eraku Golden Star vamos lá e pode estar na final aí do mundial de clubes para pegar a equipe do Zenit aí a gente ganhou um bom dinheiro ele tava com 4 milhões parece nem ganhou dois dois milhões aí para agora a equipe do Zenit vai ser pela final aí do mundial de clubes aqui tem decisão aí do terceiro lugar o Zenit passou de nossa 2 a 0 ali contra a equipe do Albrex Albrex ali então bora aí final aí do mundial de clubes bora tentar esse título porque a temporada passada a gente a gente não conseguiu título a gente foi eliminado na semifinal parece ou foi na final eu não sei não lembro mais então bora pro jogo essa vai ser a equipe da gente aí vamos que vamos aí contra a equipe do Zenit vai ser um jogo difícil vai ser um jogo muito difícil e o atual campeão aí da UEFA Champions League contra o atual campeão aí da Libertadores e isso galera vamos que vamos aí para essa final aí do mundial de clubes contra a equipe do Zenit ali 0 a 0 por enquanto aí no primeiro tempo nossa já passamos pelo primeiro tempo bora ver que a gente consegue segurar mais esse aí um pouquinho se a gente for com os pênaltis galera a gente não conseguiu o título mas se for com os pênaltis já é um bom feito aí contra a equipe deles então ó nosso time não tá cansado galera no primeiro tempo então vou deixar esse time FUNK vamos aí para esse segundo tempo 0 a 0 ali contra o Zenit bora ver a gente consegue não não deu em nada então bora fazer uma mudança eu vou tirar aqui ó vou botar aqui o orejoelho aqui no meu campo tira o Gustavo esse carro ó não galera é para a gente ter feito diferente hein é para a gente ter feito aquela substituição que a gente sempre faz então é já fiz então vou botar aqui esse Kuralik aqui na lateral e vão que vão aí para ser a gente do jogo o Zenit ali vem jogando o melhor mas a gente consegue o gol do título esse aí galera a gente é campeão hein do mundial de clubes pensei que não ia conseguir nessa temporada aqui mas conseguimos né conseguimos aí fechamos a temporada aí com chave de ouro aí campeão aí do mundial de clubes contra a equipe do Zenit aí o atual campeão aí da UEFA Champions League a gente consegue o título lá na terceiro lugar ali ó Heraco Goldenstar perdeu ali para o Albirex Ninhagata aí mas a gente consegue o título mais importante e foi isso aí galera aqui ó tem clubes aí chamando nossos serviços galera e tem aqui o Manchester City galera será que a gente poderia dar uma passada no Manchester City aí? será que a gente ir para a Inglaterra? porque a gente faz duas temporadas aqui no Fluminense galera então eu também perguntei a vocês aí num vídeo passado se a gente poderia fazer outra série galera eu ia continuar aqui teve algumas galera aí que algumas pessoas aí pediu para a gente permanecer aqui ver se ia vir algum time chamar a gente para a gente aí galera então vem um time muito bom aqui que é o Manchester City aí então é galera eu acho que eu vou para o Manchester City essa próxima temporada aí com a Europa a gente conseguiu tudo o que a gente queria aqui no Brasil com você avisar só não conseguimos aí o título da Copa do Brasil mas série A a gente conseguiu do bicampeão a gente foi bicampeão da Libertadores então é isso aí bora sumir aí o Manchester City bora fazer em rumo mais uma temporada aqui no Breastfoot aqui nesse Breastfoot que a gente começou a gente começou lá na Série C na Série C não foi na Série D com com a equipe do D não não galera D não foi na Série C foi com o Juinville a gente começou a gente não conseguiu subir o Juinville para a segunda divisão mas não conseguimos subir para a Série A então o Fluminense o Fluminense mandou uma proposta para a gente a gente pegou e foi para o Fluminense mas antes então o Fluminense mandou uma proposta para a gente a gente a gente foi lá para a Argentina para o campeonato a gente joga só um joguinho lá e depois a gente o Fluminense mandou uma proposta para a gente a gente olhou e viu que era uma boa proposta e então a gente foi para o Fluminense e a gente conseguiu aí autostitulo aí com o Fluminense então agora a gente vai agora para a Europa bora assumir a equipe do Manchester City deixa eu ver se dá para a gente ver aqui como é que foi lá a temporada antes mas não dá para ver mais porque ele vai começar aí a temporada com o Manchester City então a gente vai estrear aqui contra a equipe do Newcastle aí pelo campeonato inglês galera mas vai ser no próximo vídeo a gente vai fazer essa estreia aqui no campeonato inglês a gente vai pegar a equipe do Newcastle aí bora ver se a gente consegue aqui o título aqui do campeonato inglês galera então é isso aí vou finalizar o vídeo aqui no próximo vídeo aí a gente vê o nosso jogador galera se vocês depois eu vou dar uma analisada aqui na equipe no próximo vídeo aí eu vejo o que eu vou fazer se eu vou contratar alguns jogadores então no próximo vídeo a gente vê aí como é que a gente vai fazer aqui com o Manchester City deixa eu ver se Gabriel Jesus aqui está aqui Jesus na voz não cadê Gabriel Jesus não está aqui hein galera então ele foi transferido para alguma outra equipa aí então é tudo isso a gente vê aí no próximo vídeo só ver se dá para gente ver alguma coisa aqui ó para ver aqui acho que não dá para gente ver por aqui para ver aqui transferência aqui de jogadores cadê aqui Gabriel Jesus Gabriel Jesus aqui ó Gabriel Jesus foi para o Roma galera ele não está aqui mais no Manchester City o vendedor é para a equipe do Roma por uns 13 milhões ali então galera é isso aí chegamos até aqui então é isso aí no próximo vídeo a gente vê tudo isso aí então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um beijo a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilhe aí na rede social galera tchau seus amigos e até o próximo vídeo fui